Olá, aqui é a Andréa Volnei, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e ativista quântica e eu tenho aí pra vocês novidades de dicas práticas de alfabetização quântica. Nós já vimos aí algumas atividades e no vídeo passado a gente pensou sobre o bingo, né? Criança identificar na cartelinha dela qual a letra que você tá sorteando e aí ela vai memorizando o nome de letra, fonema e aí você vai esticando os fonemas, né? Eu vou falar o nome da vovó, olha só, Janaína, qual a letra que começa o nome da vovó? Então, você vai propor várias atividades que a gente vê aí de alfabetização, só que em vez de ser com pato, peteca, pipa, que são palavras que não trazem um valor afetivo, são palavras que não tem muito envolvimento emocional pra criança, a gente vai trazer essas atividades e vai fazer diluídas aqui com os nomes e sem o sacrifício dela ter que descobrir qual é a palavra, porque ela já sabe de memória. Então, se ela já sabe de memória, ela tem muita liberdade de lidar com aquilo ali, entender e se sentir desafiada em montar, em desmontar, em pensar sobre o fonema, em pensar sobre a sílaba, em pensar sobre todas essas complexidades da nossa língua com esse conforto de palavras que ela já sabe de cor. Depois ela vai estender pra outras, não se preocupem, André, mas vai ficar só decorando? Não, não vão ficar só decorando. Essa etapa é uma etapa pra dar um subsídio a mais pra criança, pra ela se sentir muito mais segura pra aprender. Vale muito a pena, tá? Então, vamos lá. Nós vimos aí o bingo na semana passada e agora nós vamos brincar de jogo da memória. As crianças amam o jogo da memória, podem brincar todo dia com o jogo da memória. Olha, eu fiz as cartinhas, não que você tenha que fazer necessariamente dessa forma. Eu cortei a foto, colei num papel colorido pra ficar mais durinho e emplastifiquei. Se você não tem possibilidade de fazer isso, existe aqueles, sabe aqueles crachazinhos? Às vezes eu uso os crachás pra emplastificar, coloco a foto dentro daquele plástico, né? Do crachazinho que a gente compra aí em qualquer lugar. Se não, você pode fazer uma cartolina. Não tem problema. O recurso que você vai usar não interessa. Interessa é que tem que ser feito mais do que qual recurso, como você vai usar. Então, você pega aqui e distribui todas as cartinhas na mesa viradas pra baixo e distribui do outro lado todos os nomes virados pra baixo. Aí combina com a criança as regras do jogo. Olha, nós vamos brincar de jogo da memória. E o jogo da memória é assim, pra ver se a gente consegue lembrar aonde estão os nomes. Lembra que eu falei da fichinha de consulta? Se a criança ainda não está segura, se ela ainda não está lendo de memória, você pode deixar a fichinha de consulta. Então, vamos supor, ela chegou a vez dela. Ela tem que desvirar duas cartinhas, uma foto e um nome. E aí ela virou lá, esta foto e este nome. Como é que ela vai saber que este nome é desta foto? Ela pode ir lá na fichinha de consulta e olhar. Vamos ver, será que esse é o nome da vovó Joana? Aí ela vai olhar isso aqui, vai lá na fichinha de consulta, vai fazer o pareamento, vai fazer o transporte visual. Quer dizer, ela tem que ir com o olhinho lá, o olhinho cá, o olhinho lá, o olhinho cá, comparar letrinha por letrinha, saber que tem uma ordem. Então, ela vai criando várias estratégias mentais pra descobrir, né? E ela vai falar, não, esse não é o nome. Ah, então, vamos colocar de volta aqui na mesa. E dá prosseguimento ao jogo. Deixa a criança comparar. Não fala você. Se você falar, acertou, errou, você está tirando a possibilidade da criança usar o seu recurso mental pra descobrir. Então, ela vai lá na listinha, na fichinha de consulta e olha se é igual, se é diferente, se está na mesma ordem, se começa do mesmo jeito, se termina do mesmo jeito. Tudo isso são habilidades que elas precisam desenvolver pra poder entender o sistema de escrita, tá? Então, este, gente, é o nosso jogo de jogo da memória das pessoas, da família. E tem também o jogo do lince. Como que é o jogo do lince? Você fica com os nomes e você distribui todas as fotos na mesa. E aí, quando brinca de duas crianças ou de três, é muito legal. Aí você fala, ó, quem pegar primeiro vai ganhar o ponto. E aí você tira o nome e fala, de quem que é esse nome? Aí, se a criança ainda não sabe, ela vai na fichinha de consulta olhar. E aí, ela vai bater a mãozinha e pegar a foto correspondente ao nome. Então, você vai brincando dessa forma e a criança vai memorizando e rapidinho elas memorizam, gente. E elas sentem muito felizes por estar conseguindo ler. Porque muitas vezes a criança vai aprender a ler e ela fica num sofrimento tão grande, porque ela tenta, 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 tenta e ela não decifra aquele nome. E isso cria uma barreira, uma barreira emocional muito grande. É aí que a criança vai perdendo a motivação, é aí que ela vai perdendo o desejo, porque aquilo é muito sofrido. Por isso que esse conforto inicial de saber qual é a palavra que eu estou trabalhando é muito importante. E ainda mais que não é qualquer palavra, né, gente? É uma palavra rica de significado. E outra coisa, a gente não precisa só brincar com os nomes. A gente pode estar brincando com os nomes e trazendo reflexões sistêmicas. A gente pode brincar com os nomes e pensar com elas. Nossa, quem será que escolheu o seu nome? Por que você se chama desse jeito? E aí vai saber da história, vai perguntar pro papai, vai perguntar pra mamãe. Vai descobrir a história do nome do vovô, a história do nome da vovó. E aí você vai criando essa relação aproximada, cada vez mais próxima de afeto dos membros da família. A partir de atividades de alfabetização. Tá bom? Então, vamos seguindo para o nosso próximo vídeo.